Quem que você pensa que é Pra ir embora quando eu mandar sair Pra me obedecer quando eu mandar sumir Eu sei que na minha confusão eu te confundo E na pressão de não errar, eu erro em tudo Sentimentalmente eu sou a pessoa mais bipolar No mundo, ser tão autorizada a ignorar meus surtos Não, não me deixa mais, não me deixa em paz Quando eu der minhas loucuras, me joga na cama Me lembro tanto que eu sou sua Não, não me deixa mais Não me deixa em paz Quando eu der minhas loucuras, me joga na cama Me lembro tanto que eu sou sua Não, não me deixa mais Não me deixa em paz Quando eu der minhas loucuras, me joga na cama Me lembro tanto que eu sou sua Não, não me deixa mais Não me deixa em paz Quando eu der minhas loucuras, me joga na cama Quando eu der minhas loucuras, me lembro tanto que eu sou sua Não me deixa mais